A voz é protagonista do nosso processo comunicativo e por isso inspira cuidados. Principalmente se usada como instrumento de trabalho, como no caso de cantores e professores. Recomenda-se manter as pregas vocais sempre hidratadas, tomando bastante água e realizar exercícios de aquecimento vocal. Em casos de dor, desconforto ou ruquidão frequentes, procure ajuda médica. Quer saber mais? Acesse o site www.tv.nesp.br barra saúde em prática.